dos sindicatos que estão organizando para o dia 28 de abril uma grande manifestação contra a reforma da Previdência Social que o nosso governo está desejando fazer. E sabemos que esta reforma implica em tirar direitos adquiridos dos trabalhadores, direitos assegurados na Constituição de 1988. A classe trabalhadora está se organizando para esta grande manifestação dia 28 de abril, também aqui em Campina Grande. Convocamos todos os trabalhadores a participarem dessa grande manifestação aqui em Campina Grande, dizendo uma palavra que o povo não aceita a reforma da Previdência nos termos que estão anunciando. Se existe mesmo necessidade de fazer a reforma da Previdência, ela deve ir em outra direção, tirando daqueles que ganham fortunas em cima dos trabalhadores de todos que pagam impostos. Porque a reforma não fala dos grandes salários de aposentados, presidentes, governadores, senadores, juízes, toda essa gente que ganha demais e vai continuar ganhando assim, porque a reforma não diz nada sobre a situação deles. Mas o povo vai sofrer as consequências dessa reforma, como estão querendo fazer. Então o povo não pode aceitar de forma alguma a reforma, querendo que os trabalhadores trabalhem até 65 anos, até 70 anos, 49 anos de recolhimento da Previdência Social e assim por diante. E ainda tirar o direito dos trabalhadores rurais adquiridos desde 1988. Então uma série de propostas que vêm contra os direitos adquiridos do povo. Então coloquem na agenda de vocês, dia 28 de abril, a grande manifestação contra esta reforma da Previdência Social. Não deixe de erguer sua voz, não deixe de contestar, porque senão depois o prejuízo ficará para todo o povo trabalhador do Brasil, para aqueles que pagam os seus impostos e os benefícios, não virão para a grande massa do povo brasileiro, de modo especial os trabalhadores, os assalariados.